já está gravando então oficialmente bom dia a todos agradeço a participação de vocês na banca de Atmão de terem dedicado tempos para leitura e apreciar o documento da tese do Renan ele vai ter cerca de 50 minutos para sua apresentação e depois será arruído pelos membros da banca nesses 50 minutos o Renan vai demonstrar o seu trabalho e os principais resultados alcançados então Renan, sem muita delonga remoto, vou passar a palavra para o Renan e ele pode começar a apresentação então eu vou pedir para todos cortarem o som para evitar qualquer ruído e o Renan fica com voo solo Renan, a palavra é sua bom dia a todo mundo obrigado por participar da banca o tema da minha tese é fibra oca composta de alumina recoberta com ZOTDD3R para o fracionamento da mistura de CO2-metano eu dividi a minha apresentação em motivação, objetivo contextualização e estado da arte metodologia e resultados de conclusão atualmente a demanda por gás natural está aumentada em 2% em torno de 2.5% ao ano e as concentrações de CO2 no gás natural pode variar até 80% em função da exploração de reservas de menor qualidade e uso de técnicas como recuperação avançada de petróleo altas concentrações de CO2 reduz a eficiência energética do gás natural e provoca a corrosão da tubulação portanto, segundo as regulamentações ele deve ser removido até uma concentração máxima de 3% molar atualmente são utilizadas membranas poliméricas para a remoção do CO2 do gás natural pois processos com separação de membrana são de fácil alteração compacto, escalonável e de baixo custo energético deve ser ressaltado que membranas poliméricas são classificadas em altas pressões parciais de CO2 o que acaba se refletindo em perda de seletividade também deve ser mencionado que polímeras não suportam ambientes de alta pressão em alta temperatura portanto, as baixas pressões de operação e as baixas seletividades resultam em uma maior área de membrana sobre a plataforma então perguntamos como aumentar a eficiência de um módulo de membranas para o fracionamento do estresse CO2-metano o primeiro passo é desenvolver membranas mais permeáveis ao CO2 e com maior seletividade como segunda medida visa-se produzir membranas de uma geometria que aumente a densidade de um comportamento do módulo onde é desejável fazer módulos com uma maior área de membrana e nesse quesito as fibras oucas são as que melhor se adequam o objetivo do meu trabalho foi desenvolver membranas inorgânicas recobertas com ziólica DD3R com alto desempenho para a remoção do CO2 do gás natural dando continuidade a uma linha de pesquisa realizada no PAN que visa contribuir com a superação das limitações das membranas seletivas atuais para a remoção do CO2 do gás natural iniciando a contextualização conforme eu mencionei anteriormente atualmente são utilizadas membranas poliméricas para a remoção do CO2 do gás natural são utilizadas membranas assimétricas densas fabricadas com acetato de celulose ou polimida principalmente e essas membranas tem como vantagens que elas são bem consolidadas nesse processo de separação a indústria domina bem suas técnicas de produção e elas tem um baixo custo comparado com membranas inorgânicas como desvantagens podemos citar a relação entre compromisso entre seletividade e permeância a plastificação e o envelhecimento que é a redução da permeância ao longo da vida útil de operação da membrana como alternativa às membranas poliméricas existem as membranas da separação de gases que são basicamente constituídas por um suporte macro-poroso geralmente uma membrana porosa de cerâmica que proporciona alta resistência mecânica ao material que é recoberto por uma camada seletiva micro-porosa que tem poros nas dimensões do diâmetro cinético dos gases para a formação dessa camada micro-porosa pode ser utilizado sílica carbono ou zeólicos como característica das membranas zeólicas para o fracionamento da misturação das metano temos que essas membranas tem uma alta afinidade com o CO2 elas tem uma alta permeância do CO2 elas possuem uma seletividade para a mistura do CO2 metano superior ao limite de Robson e há possibilidade que essas membranas consigam atuar a altas pressões de permeação entretanto deve ser ressaltado que ainda há dificuldade em produzir camadas seletivas sem defeitos de uma forma reprodutiva e que há redução de desempenho em camadas seletivas com defeitos a alta pressão de permeação iniciando o estado da arte de membranas inorgânicas compostas para a separação do CO2 metano irei iniciar com um slide identificando quais são as etapas de formação de uma membrana inorgânica compostas de zeólica inicialmente para preparar uma membrana composta é necessário selecionar o suporte cerâmico escolhendo o material onde geralmente é utilizado uma membrana de alumina e a geometria desse suporte que pode ser uma membrana plana uma membrana tubular monolítica ou uma fibra uva como utilizado nessa tese escolhido o suporte é necessário também selecionar a zeólica para a formação da camada seletiva e definir qual é a técnica de preparo dessa camada seletiva de zeólicos se será utilizada uma cristalização em situ onde a formação dos cristais é sobre o suporte cerâmico e o crescimento desses cristais até a formação de uma camada seletiva contínua ocorre simultaneamente ou seja em uma única só reação e temos também a técnica de crescimento secundário onde a formação dos cristais é desacoplada da etapa de crescimento ou seja são feitas duas reações é preparada as sementes elas são implantadas no suporte depois é feita uma nova reação para o crescimento dos cristais até a formação de uma camada seletiva contínua como mencionado para a escolha da membrana do suporte há geometrias disponíveis como membranas planas que são feitas pelo espalhamento de uma suspensão cerâmica seguida pela etapa de sinterização ou uma membrana tubular que é feita pela extrusão de uma suspensão cerâmica e depois por uma sinterização ou pelas fibras ocas que são preparadas pela técnica de infiação úmida ou seja uma extrusão seguida por uma inversão de fases e seguida pelo processo de sinterização a escolha da geometria para o preparo de membrana é muito importante pois para a formação de módulos a fim de comparação temos que módulos com membranas populares podem atingir um grau de empacotamento de 30 a 250 metros quadrados por metro cubo enquanto as fibras ocas atingem uma densidade de empacotamento de mil metros quadrados por metro cubo sendo bem superiores às outras geometrias para a escolha da zeólica para a formação de camada seletiva basicamente devemos analisar dois parâmetros o mais importante é o diâmetro de ploro da zeólica em relação ao diâmetro dos gases ao qual se quer separar nesse caso o CO2-metano portanto para a remoção de CO2 é indicável utilizar a zeólica com anéis de 8 unidades pois essas zeólicas têm pório na faixa de 0,3 a 0,45 nanômetros também é desejável que a zeólica tenha afinidade com a molécula de interesse nesse caso o CO2 pois nessas membranas o mecanismo de separação é por restrição de tamanho ou seja exclusão por diferença de tamanho entre a molécula permeante e o pólo da zeólica e por a dissorção preferencial neste slide eu apresento as etapas de formação com a zeólica inicialmente os reagentes são homogenizados para a formação do íon silicato que é constituído a primeira fase amorfo esse íon silicato começa a se polimerizar até a formação de um polímero inorgânico com a mesma composição da zeólica que compõe a segunda fase amorfa esse polímero inorgânico começa a se estruturar de forma regular ordenada formando o que é conhecido como ilha de ordem que é a etapa de nucleação que é a etapa mais lenta da formação de uma zeólica essas ilhas de ordem começam a crescer de forma ordenada até a formação do cristal que é o produto final nesse slide é apresentado a formação de uma camada seletiva pela técnica de crescimento secundário que foi a técnica utilizada nessa tese inicialmente temos um suporte poroso cerâmico com as sementes produzidas é preparada uma suspensão onde se imerge o suporte para implantar as sementes sobre o suporte cerâmico com as sementes implantadas no suporte a membrana com as sementes é inserida dentro de uma autoclave com gel de síntese para que ocorra uma síntese hidrotérmica e seja formada a camada seletiva como principais características da técnica de crescimento secundário temos que o implante de sementes acelera a formação da camada seletiva o uso dessa técnica também favorece a formação de uma fase da zeólita em relação às fases concorrentes e essa técnica também utiliza uma solução mais diluída que acaba melhorando a orientação dos cristais e se reflete em aumento de permeância nessa tabela é apresentado dados de membranas de zeólita para separação de CO2 metano nela podemos observar que foram formadas membranas com diversas zeólitas em diferentes suportes e a semelhança entre elas é que podemos observar uma alta seletividade para misturar CO2 metano tendo seletividades acima de 120 até uma faixa de 500 e também uma alta permeância ao CO2 com permeâncias acima de 100 GPOs ao comparar o diâmetro de poro das zeólitas observamos que o diâmetro de poro das zeólitas de D3R é menor como comparado com as demais sendo mais próximo ao diâmetro cinético do CO2 o que acaba favorecendo para a formação de membranas com melhor seletividade como características da zeólita de D3R temos que é uma zeólita com anéis de 8 membros com poros de 0,36 por 0,44 conforme apresentado nessa imagem é uma zeólita de sílica pura ou seja é um material trofóbico ela tem uma alta afinidade com o CO2 e ela possui menor volume de agente formador de estrutura na sua morfologia que quando comparado com as demais zeólitas isso é interessante porque após a fase de remoção do agente formador de estrutura dentro do pó da zeólita ela tem uma menor tendência a formar defeitos comparado com membranas de outras zeólitas e na literatura também há dados que comprovam que essa membrana pode formar camadas seletivas que suportem a expressão de permeação com bom desempenho exemplo da membrana monolítica produzida por Okazaki como desafios para a produção de membranas de D3R temos o primeiro desafio a minimizar a formação de defeitos da camada seletiva durante a síntese hidrotérmica o segundo o próximo desafio seria formar uma camada de zeólitas com apenas uma fase a fase de D3R pois durante a síntese hidrotérmica pode ocorrer a formação de fases concorrentes como a zeólita SGT ou a zeólita POH outro desafio também reduzir o tempo de remoção da adantanamina que é o agente formador de estrutura dessa zeólita utilizando a degradação térmica em uma atmosfera mais oxidante a uma temperatura mais baixa tendo como objetivo preservar a camada seletiva remoção de agente formador de estrutura de zeólitas é feito por degradação térmica em ar a alta temperatura geralmente e esse tratamento térmico demora algumas horas enquanto uma degradação térmica em atmosfera mais oxidante a temperaturas mais baixas leva dias e como um último objetivo seria produzir membranas que mantenham alto desempenho em elevadas pressões de permeação iniciando a metodologia eu dividi a metodologia dessa tese em três partes na formação da membrana em formato de fibra ouca de alumina na formação dos cristais de óleo de B3R que serão utilizados como semente e na formação da camada seletiva para formar a fibra ouca de alumina foi utilizada a técnica de fiação para isso foi preparada uma suspensão com uma alta concentração de alumina utilizou-se também polieta em sulfona em uma quantidade menor para atuar como agente ligante e PVP como espessor das partículas de alumina e NMP como solvente deve-se destacar que para o preparo dessa suspensão foi utilizada uma alumina comercial de ampla distribuição granulométrica e com valor reduzido onde teve como por objetivo formar fibras ou de alumina o menor custo a suspensão preparada foi alocada dentro de um tanque e pressurizada por uma linha de nitrogênio ao ser pressurizada a suspensão é bom escorrer até uma extrusora que é conectada a uma bomba de líquido interno ao a suspensão entrar em contato com o líquido interno a fibra nascente cresce continuamente até entrar no banho de precipitação para que ocorra o processo de inversão de fases nesse processo a água foi utilizada tanto como líquido interno quanto no banho de precipitação e a fiação ocorreu sem o tensionamento das fibras as demais variáveis utilizadas na fiação também são indicadas nessa tabela uma vez formada as fibras ocas de alumina elas foram cortadas secas e submetidas ao processo de sintetização para sintetizar as fibras foi projetado e comprava um forno elétrico programado apresentado nesse slide esse é o painel de instrumentos do forno tubular e essa é a câmara quente ela tem dimensões de 700 milímetros de comprimento e 80 milímetros de diâmetro nesse slide são apresentadas as taxas de aquecimento e os platôs utilizados na curva de sintetização para sintetizar as fibras precursoras as fibras inicialmente foram aquecidas da temperatura ambiente até 200 graus celsius e manteve-se o ator de temperatura por uma hora para a remoção do solvente residual em seguida as fibras foram aquecidas até 600 graus celsius e manteve-se o ator de temperatura por duas horas para a degradação dos polímeros logo após as fibras foram aquecidas até 1550 graus celsius e manteve-se o ator de temperatura por quatro horas para que ocorressem as reações de sintetização formada a fibra oca de alumina as fibras respiraram lentamente até a temperatura ambiente para formar os cristais de eóide 3R foi utilizada a metodologia de Peng ao qual se consiste em utilizar a segunda fase amorfa como semente para acelerar a síntese das eóide utilizando essa técnica foi possível produzir cristais de eóide 3R em apenas quatro dias enquanto a síntese tradicional sem sementes ia demorar 25 dias para preparar o sólido amorfa foi utilizado essa composição de gel de síntese e realizou-se uma reação hidrotérmica a 160 graus celsius por 48 horas formado o sólido amorfa ele foi filtrado seco e utilizado como semente para a síntese dos cristais de eóide 3R o sólido amorfa foi utilizado em uma concentração de 0,2% em relação a massa do gel de síntese para formar os cristais de eóide 3R foi utilizado essa composição de gel de síntese e realizou-se a reação a 160 graus celsius por 48 horas formados hidrotrados secos e moídos e utilizados para a formação da camada seletiva de eóide 3R explicada através desse fluxograma os cristais de eóide foram dispersos em água para formar uma suspensão e nela foram imersas fibras ópicas de alumina para que os cristais fossem implantados no suporte pela técnica de deep coaching as fibras ópicas de alumina com as eóide desimplantadas foram secas e depois alocadas dentro de uma outra clave junto com o gel precursor da zeóide e por meio de uma nova síntese hidratérmica ocorreu o crescimento dos cristais até a formação de uma camada contínua de zeóide 3R tentada a formação da camada seletiva os poros da zeóide estão obstruídos pelo agente formador de estrutura a ADA e é necessário fazer um tratamento para a remoção da ADA antes que sejam realizados os testes de permeação para preparar as camadas seletivas foram avaliadas condições experimentais nessa fase os parâmetros investigados foram a composição do gel de síntese a velocidade do crescimento dos cristais que está atrelada a temperatura de reação e o tempo de reação e a quantidade de sementes implantados no suporte que está atrelada a concentração da suspensão de deep coaching e o tempo de imersão alterando essas condições experimentais foram feitas análises experimentais baseadas em revisão da literatura e a partir de vários experimentos eu cheguei a produção de sete lotes de membranas para isso foram utilizadas três composições de gel de síntese três temperaturas de reação dois tempos de síntese e três concentrações de sementes assim como a variação também do tempo de imersão uma vez formada a camada seletiva de síntese de síntese de síntese como eu mencionei é necessária a remoção da adantanamina dos poros o tratamento tradicional para a remoção da ados dos poros de síntese de síntese é uma degradação térmica em A700 graus celsius entretanto para membranas essa metodologia forma defeitos na camada seletiva pois a 700 graus celsius a fibra oca de alumina se expande enquanto a camada de síntese de d3R se contrai essa diferença de comportamento térmico entre contração e expansão forma fraturas na camada seletiva formando membranas sem seletividade como alternativa a degradação térmica em A nesse trabalho optou-se pelo tratamento térmico utilizando uma atmosfera mais oxidante uma mistura de ozônio e oxigênio e utilizou uma temperatura de degradação de 200 graus celsius também foi utilizado uma vazão de mistura de 1 nitro por minuto e uma concentração de ozônio de 56mg por litro removida a adantanamina dos fóruns da zeólica as membranas estão aptas para experimentos de permeação com gás para isso foram preparados módulos com apenas uma fibra e esses módulos foram inseridos em uma cela de permeação onde a câmara do permeado é conectada a um transdutor de pressão que acumula dados de pressão de permeado por tempo e a partir desses dados foram feitas a determinação da permeância das membranas para o CO2 e para o metano que foi calculada a partir dessa equação calculada a permeância do CO2 e do metano foi calculada a seletividade ideal os resultados do meu trabalho foram divididos também no preparo das fibras oca de alumínio na síntese dos cristais de óptido e D3R na formação das camadas seletivas de óptido e D3R e nos experimentos de permeação com gás iniciando pelos resultados das fibras oca de alumínio foram preparados diversos lotes em média cada lote de membrana teve 15 fibras ocas com comprimento de 20 centímetros foi observado por fotomicrografia que as membranas tiveram um diâmetro externo de 1,5 milímetros e um diâmetro interno aproximadamente de 0,8 milímetros também foi observado por fotomicrografias que todas as membranas produzidas nesse trabalho tiveram uma morfologia em formato de esponja conforme observado nessa fotomicrografia em função dessa morfologia as fibras oca tiveram uma alta resistência mecânica o que foi comprovado pelo teste de dobro em 3 pontos onde a resistência a flexão calculada foi de 177 megapascal aproximadamente também devido a morfologia em formato de esponja sobre a superfície dessas membranas foram formados poros com diâmetro de 0,7 micrômetros o que é compatível com uma membrana de microfrutação as fibras oca de alumina também foram caracterizadas pelos experimentos de permeação de gás e foi observada uma permeância ao nitrogênio de 136 mil GPUs os resultados referentes à formação dos cristais EOT DD3R nesse slide é apresentado tanto de fotograma quanto as fotomicrografias dos cristais EOT DD3R No difratograma podemos observar que os pontos obtidos experimentalmente são coincidentes com os pontos calculados ou seja do banco de dados indicando que foi formada a fase pura da EOT DD3R nessa etapa ao lado é apresentada a fotomicrografia dos cristais de EOT DD3R onde podemos observar os cristais com essa morfologia bipiramidal que é a morfologia típica dessa EOT também podemos observar pela escala da fotomicrografia que foram formados cristais grandes portanto antes de utilizar esses cristais como sementes e implantá-los no suporte eu realizei a moagem das EOT e após a moagem eu fiz a caracterização do tamanho de partículas após a moagem podemos observar pela distribuição granulométrica das sementes que o diâmetro médio das partículas ficaram entre 4,9 micrômetros após a moagem das partículas também foi feito teste de absorção para comprovar a alta afinidade da zéola pelo CO2 e foi calculado um coeficiente de 28,2 gramas de CO2 por quilograma de zeólica que é um valor seis vezes superior à quantidade de metano absorvido na zeólica indicando conforme esperado a alta afinidade do CO2 pela zeólica os resultados referentes à formação da camada seletiva o primeiro parâmetro analisado foi o efeito da concentração do gel de síntese para a formação da membrana do LAT-C1 foi utilizada uma composição de gel de síntese igual à composição utilizada para a formação dos cristais e na fotomicrografia podemos analisar a morfologia de superfície das membranas produzidas nesse LAT-C1 apesar de terem sido usadas uma temperatura de reação de 160 graus Celsius com uma temperatura alta um longo tempo de síntese de 72 horas e duas fases de implante ou seja foi depositado bastante sementes nesse suporte ainda assim observou que sobre a superfície do suporte foi formada uma camada seletiva descontínua onde podemos observar diversas regiões com buracos ou seja nessa fotomicrografia ampliada aqui podemos observar que sobre essas regiões não foi formado cristais indicando áreas de descontinuidade e isso ocorreu pois segundo a literatura os íons silicatos tem uma maior afinidade com os íons potássio e nessa composição a concentração de floreto de potássio é maior do que a adantanamina então como os íons silicatos tem uma maior afinidade com os íons potássio do que com a adantanamina essa concentração de gel de síntese contribuiu para suprimir o crescimento dos cristais sobre o suporte e provocar a formação de novos cristais no seio da solução onde foi observado que vários cristais foram formados no fundo da outra quadra formado também as camadas seletivas da membrana desse lote foi feito um teste de permeação com nitrogênio onde conforme eu comentei anteriormente finalizada a síntese hidrotérmica os poros da Z8T3R estão misturados pelada então para uma membrana com uma camada seletiva contínua espera-se que não permeie gás pela membrana entretanto ao realizar testes de permeação com nitrogênio foi observada uma alta permeância provocada pela permeação pelos defeitos intercristalinos após alguns experimentos e alguns ajustes foi modificada a composição do gel de síntese para o preparo da membrana para as membranas do lote C2 utilizou-se uma composição similar ao primeiro gel de síntese porém dessa vez utilizou uma concentração maior de adantanamina do que floreto de potássio através dessa fotomicrografia de superfície podemos analisar que a camada seletiva formada foi formada uma camada seletiva contínua isso também foi comprovado através do teste de permeação com nitrogênio onde não observou a permeação de gás entretanto apesar de formar uma camada seletiva contínua ao analisar a morfologia da seção transversal dessas membranas podemos observar que foi formada uma camada seletiva muito espessa onde temos como objetivo nesse tipo de membrana formar uma camada seletiva mais próxima de um possível para que essas membranas tenham portanto para os próximos lotes tendo como objetivo formar camadas seletivas contínuas e de menor espessura foi utilizado um gel de síntese mais diluído e também foram modificadas variáveis relacionadas a cinética de crescimento dos cristais e a quantidade de sementes implantadas para o lote C3 foi reduzida a temperatura de reação para 150 graus Celsius e reduziu seu tempo de síntese para 24 horas já as condições de implante reduziu-se a concentração de semente para meio e o tempo para 60 segundos já para as membranas do lote C4 reduziu-se ainda mais a temperatura de reação para 140 graus Celsius e o tempo de síntese para 48 horas e foram mantidas as mesmas condições de implante do lote C3 ao analisar a morfologia das membranas do lote C3 e do lote C4 observamos que as membranas do lote C3 foram formadas com uma espessura menor do que a do lote C4 embora ainda tenha sido utilizada uma temperatura de reação maior então a partir desse ponto eu concluí que 48 horas era um tempo muito longo para formar camadas seletivas menos espessas porém analisando as fotomicrografias das membranas do lote C4 eu vi que 140 graus Celsius formavam camadas seletivas contínuas com bom intercrescimento entre os cristais portanto para os próximos lotes optei por manter a temperatura de reação em 140 graus Celsius e o tempo de síntese em 24 horas eu destaco que eu não realizei sínteses com temperatura abaixo de 140 graus Celsius pois havia o risco de reduzir a cristalindade dos cristais e formar defeitos intercristalinos então eu optei por reduzir a espessura da camada seletiva ajustando as condições de implante das sementes pois segundo a literatura a espessura da camada seletiva é proporcional à espessura da camada de sementes implantadas portanto para a membrana do lote C5 mantive a temperatura de reação em 140 graus Celsius o tempo de síntese em 24 horas a concentração da suspensão de sementes em meio e reduzi o tempo de imersão para 30 segundos já para o lote C6 eu reduzi a concentração de sementes para 0 a 25 e o tempo mantive em 30 segundos analisando a fotomicrografia de ambas as membranas do lote C5 e do lote C6 observamos o efeito da quantidade de sementes implantadas no suporte com a variação da espessura das membranas onde as membranas do lote C6 podemos observar que foi formada uma camada seletiva menos espessa do que quando comparada às membranas do lote C5 formada com uma maior quantidade de sementes tendo como objetivo reduzir ainda mais a espessura da camada seletiva para as membranas do lote C7 reduzir o tempo de imersão para 15 segundos entretanto essa redução da quantidade de sementes formou o defeito sobre a superfície da membrana onde podemos observar diversas rachaduras sobre a superfície das membranas do lote C7 esse slide apresenta uma tabela correlacionando a quantidade de sementes implantadas e a espessura da camada seletiva aqui relembramos as condições de preparo das membranas do lote C5 C6 e C7 onde todas as membranas desses lotes foram preparadas na mesma temperatura e no mesmo tempo de reação e variou-se a quantidade de sementes implantadas pelo ajuste dessas duas variáveis para as membranas do lote C5 manteve-se a concentração em 5 0,5 e o tempo de imersão em 30 segundos ou seja entre as demais ela foi que apresentou a maior espessura de sementes e podemos observar que foi formada uma camada seletiva com 9,2 micrômetros reduzindo a quantidade de sementes para as membranas do lote C6 observamos que foi formada uma espessura de 8,1 e reduzindo ainda mais a quantidade de sementes implantadas para a fabricação dos membranas do lote C7 por falta de micrografias foi medida uma espessura média de 6,4 como primeira observação destaco que nesse trabalho foram aferidas as espessuras médias da camada seletiva devido a formação de camadas irregulares de óleo de 3R que ocorreu provavelmente em função de uso de sementes com tamanho de partículas variáveis onde a exemplo dessa fotomicrografia podemos ver que para uma mesma camada seletiva foi formado membranas com espessuras com medidas variáveis como segunda observação eu destaco que a região com menor espessura observada nesse trabalho foi referente a uma das membranas do lote C7 medindo 6 micrômetros enquanto o diâmetro médio de partícula da ZD3R foi de 4,9 portanto para reduzir ainda mais a espessura dessas membranas abaixo de 6 é necessário preparar sementes ZD3R com menor tamanho de partícula Nesse slide eu apresento a correlação entre o tempo de síntese e a formação numa fase concorrente da ZD3R a ZSGT relembrando as condições de preparo para a membrana do lote C4 e para as membranas do lote C5 temos que as membranas do lote C4 foram produzidas a 140 graus Celsius por 24 horas e as membranas do lote C5 foram produzidas a 140 graus Celsius por 24 horas analisando a morfologia dessa membrana vemos que foi formada uma camada contínua numa fase concorrente a fase SGT enquanto nas membranas do lote C5 também foi observada a fase concorrente SGT caracterizada por essa morfologia em formato meio esférico ela foi formada em boa parte da superfície da membrana do lote C5 e clusters mas ainda observamos regiões onde é predominantemente ocupada pelas EODD3R indicado pelos esses cristais em formatos bipiramidais aqui então a partir disso eu comprei que longos tempos de síntese favoreceu a formação da fase concorrente onde para membranas formadas com tempo de síntese menor foi observado que a fase concorrente ocupou uma quantidade menor da superfície dessas membranas nesse slide faço a correlação entre a quantidade de semente e a formação da fase concorrente SGT aqui é novamente apresentada a fotomicrografia da superfície da membrana do lote C5 e aqui é apresentada a fotomicrografia da superfície das membranas C6 relembrana as condições de preparo ambos os lotes foram preparados a 140 graus Celsius com um tempo de reação de 24 horas porém para formar as membranas do lote C6 foi utilizado uma quantidade menor de semente e uma quantidade menor de semente favoreceu a redução da formação da fase concorrente SGT podemos observar que ela foi formada em uma quantidade bem menor sobre a superfície dessa membrana enquanto uma maior quantidade de semente favoreceu a deposição de clústicos maiores e mais frequentes sobre a superfície da membrana do lote C5 formadas camadas seletivas as membranas foram submetidas ao tratamento térmico com a atmosfera de oxigênio e ozônio para a remoção da adantanamina para essa etapa de ativação foram feitas apenas no lote C5 e no lote C6 para eles formarem as melhores camadas seletivas de zeolio uma vez que as membranas do lote C1 e do lote C7 formaram camadas defeituosas as membranas C2 C3 C4 formaram camadas seletivas muito espessas perto de 10 micrômetros ou acima delas de 10 micrômetros e ainda teve a sua superfície totalmente recoberta pela fase concorrente SGT sendo que os poros dessas eólicas tem diâmetro menor do que o diâmetro cinético dos gases sendo impermeável portanto para o CO2 e para o metano ao realizar o tratamento térmico para o lote C5 foi observado que foi necessário 8 dias para a degradação térmica da ADA esse longo tempo de tratamento ocorreu devido a camada seletiva dessas membranas serem mais espessas e também devido a maior parte da superfície dessas membranas serem recobertas pela fase concorrente SGT já as membranas do lote C6 foi observado que foi necessário um menor tempo de tratamento apenas 5 dias para a remoção da adantanamina isso ocorreu em função da menor espessura da camada seletiva assim quanto na redução da formação da fase concorrente da zeolita SGT o que aumentou a área de contato entre a zeolita D3R e o ozônio os resultados referentes aos testes de permeação com gases para as membranas do lote C5 e do lote C6 foram realizados testes de permeação com o celda e o metano e o desempenho das membranas do lote C5 e C6 são apresentados nessas tabelas podemos observar que as membranas formadas nesse trabalho tiveram uma alta seletividade com seletividade algumas dadas acima de 200 e comparando o desempenho entre as membranas dos dois lotes observamos que as membranas do lote C5 tiveram as melhores seletividades com seletividade no intervalo entre 150 e 277 entretanto foi observada uma menor perviância em função do maior intercrescimento dos cristais devido a esse alto intercrescimento dos cristais foi formada uma menor quantidade de defeitos intercristalinos que contribuiu para o aumento de seletividade entretanto esse alto intercrescimento também favoreceu para a formação de camadas seletivas mais espessas o que contribuiu para a redução da permeância ao CO2 também deve ser mencionado que a redução da permeância também ocorreu pela formação da fase concorrente SGT já ao analisar o desempenho das membranas obtidas do lote C6 observamos que a maioria das membranas produzidas teve permeância acima de 90 GPUs para o CO2 devido ao menor intercrescimento que favorece a permeação dos gases entretanto em algumas membranas devido a esse menor intercrescimento ocorreu a formação de defeitos intercristalinos o que acabou provocando a redução da seletividade a exemplo do que ocorreu na membrana 1 e na membrana 2 porém deve ser ressaltado que nesse lote ainda foram produzidos membranas de ótima qualidade tendo altas permeâncias e altas seletividades a exemplo da membrana 3 desse lote ao qual se obteve uma permeância de 160 uma seletividade de 203 e a membrana 5 ao qual teve uma permeância ao CO2 de 94 GPU e uma seletividade de 84 conforme mencionado anteriormente o mecanismo de separação para membranas eólicas é através de a dissorção preferencial e por restrição de tamanho e sabe-se que a baixas pressões o efeito da dissorção preferencial é predominante sobre a restrição de tamanho indicando que membranas com defeitos interpistalinos ainda podem apresentar alta seletividade a baixas pressões de permeação portanto para avaliar a qualidade dos membranas por um dia da dimensia tese foram feitos testes de permeação variando a pressão de permeação nesse slide apresentados os testes de desempenho para a membrana C6 DD3R1 que é uma membrana que apresenta defeitos interpistalinos e a membrana C6 DD3R3 que foi a melhor membrana produzida nessa tese ao comparar os testes de desempenho podemos observar que na membrana C6 DD3R1 é uma membrana que possui uma alta permeância de 200 GPUs e que essa permeância é reduzida ao longo do tempo conforme aumenta-se a pressão de permeação o que é um fenômeno também que ocorre na outra membrana C6 DD3R3 esse comportamento é observado em todas as membranas de zeólita pois conforme aumenta-se a pressão de permeação aumenta a saturação dos sítios ativos o que acaba diminuindo a contribuição para a dissorção preferencial porém ao analisar a permeância do metano observamos que ela aumenta com o aumento da pressão de permeação pois conforme aumenta-se a pressão o metano permeia mais facilmente pelos defeitos presentes na camada seletiva ou seja os poros não zeolíticos comparando a reta de seletividade com os gráficos em parâmbulas das membranas observamos que a membrana com defeitos interpistalinos há uma rápida redução de seletividade com o aumento da pressão tanto em função da redução da permeância do CO2 pela saturação da zeolita quanto pelo aumento da permeância do metano pelos defeitos interpistalinos porém para a membrana C6-3-R3 podemos observar que há também a redução da seletividade porém essa redução ocorre de forma bem gradual em função da saturação dos sítios ativos da zeolita onde é reduzida a permeância do CO2 portanto também é reduzida a seletividade e podemos observar que mesmo a uma pressão mais alta uma pressão de 9 bar podemos ainda observar uma seletividade superior a 100 indicando que foi produzida uma membrana de ótima qualidade o dado desempenho da membrana C6-3-R3 foi comparado com o desempenho de membranas D3-R obtidas na literatura apresentadas nessa tabela nela podemos observar membranas produzidas em diversos supostos supostos particulares monolíticos membranas planas também comparando os dados podemos observar que as membranas produzidas com suporte assimétrico tem uma maior permeância ao CO2 pois elas utilizam um suporte que tem uma maior porosidade e menor tamanho de poros sobre a superfície o que acaba contribuindo para a utilização de sementes de menor diâmetro e formar camadas seletivas menos espessas porém ao comparar os dados de desempenho da membrana produzida no meu trabalho com membranas simétricas observamos que temos um bom desempenho sendo superior por exemplo à membrana produzida por Wang e também devemos notar o suporte produzido a essas membranas uma vez que dentro do meu conhecimento o meu trabalho foi o único a produzir uma fibra oca com apenas um uno e recoberto do ziólogo DD3R enquanto a maioria dos trabalhos na literatura foram feitos em membranas tubulares isso faz uma grande diferença ao preparar módulos pois com a fibra oca é possível formar módulos com alto grau de empacotamento sendo muito superiores ao grau de empacotamento de módulos formados com membranas tubulares compensando até mesmo a maior permeância de um suporte assimétrico iniciando as conclusões obedecidas nesse trabalho podemos destacar que foram produzidas fibras oca de alumínio de alta permeância e alta resistência mecânica a partir de uma alumina de alta distribuição cronométrica e um baixo valor comercial ou seja foi possível produzir uma fibra oca de alumínio de boa qualidade utilizando uma alumina de menor custo a espessura das camadas seletivas foi ajustada pela espessura da camada de sementes implantadas no suporte podemos também concluir que a quantidade de sementes implantadas no suporte contribui para a formação da fase concorrente SGT a formação de membranas de alto desempenho depende de ajustes de parâmetros como a implante da semente da composição do gel de síntese do tempo de reação e também da temperatura de reação nessa tese foram produzidos membranas de alto desempenho como a membrana C6 DD3R3 que apresentou seletividade igual a 203 e uma permeância ao CO2 igual a 160 dp os resultados apresentados nessa tese ressaltam o potencial das fibras ocas de alumina recoberta por Z8 DD3R como candidatos promissores para a separação da mistura de CO2 metano como sugestões para trabalhos futuros eu proponho avaliar as metodologias existentes e sintetizar as sementes Z8 DD3R com menor tamanho de partículas tendo como objetivo formar camadas seletivas menos espessas também proponho produzir suportes assimétricos para preparar membranos compostos fisiolita DD3R e comparar a diferença de desempenho entre membranos produzidos com suporte assimétrico e um suporte assimétrico também proponho investigar e alterar parâmetros na síntese hidrotérmica para reduzir a formação da fase SGT sobre a superfície das camadas seletivas e como última sugestão sugiro aumentar a produção de membranos por lote para viabilizar a formação de um módulo com maior área de permeação e poder viabilizar a realização de testes de desempenho em alta pressão e com mistura de gases e para finalizar gostaria de apresentar o meu artigo que foi publicado semana passada muito obrigado Obrigado Renan pela apresentação vou parar a gravação nesse momento da apresentação a descrição o o Obrigado.